Fernando 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 Paulo Lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco Crescer feliz Ele conhece Cada canto desse estado Vai ser a voz de todos nós No Senado É preparado, respeitado Em todo o país Fernando faz o que diz Senador é Fernando A gente avança Lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco Crescer feliz Senador é Fernando Fernando e Paulo Lado a lado Seguindo os passos de Eduardo Pra Pernambuco Crescer feliz T Runambuco M續 M 분들